O Centro-Oeste, Portal Canedo, estamos aqui na abertura do Canedo Fast Show 2022. Eu tô aqui com o prefeito Fernando Peloso, o principal idealizador dessa festa aqui, essa festa bonita, e ele vai falar pra gente aqui como que vai ser esse início, como que vai ser essa semana toda de festa, prefeito. E convidar a população também pra participar. Primeiro dizer, sim, que o evento foi muito bem preparado, com muito cuidado, com muita segurança, com muito capricho pra todo mundo. Hoje, dia 31, a gente começa aí com o show do Fernandinho, e aí o rodeio começa na quarta-feira, dia 1º, à noite, primeiro evento de rodeio, então, no dia 1º aniversário da cidade, e após o rodeio, show com Mayara e Maraíza, e artistas também aqui locais. E aí, na quinta-feira, a gente tem o Zé Felipe, na sexta-feira, Raí sai a rodada, no sábado, Israel e Rodolfo, no domingo, show do Patati e Patatá, e depois, fechando com raça negra, pra família de Senador Canedo poder desfrutar de toda essa semana, em homenagem aos 33 anos de Senador Canedo. Maravilha, né, prefeito? Além de tudo isso, também tem os cantores locais, várias atrações, né, comida, né, tudo aqui pra, esperando o pessoal ir, e apenas 2 quilos de alimentos. Isso, é entrada solidária, a gente, além de divertir, vai poder ajudar quem mais precisa. Esses alimentos serão doados pra Cufa, Central Única das Favelas, a Secretaria Nossa de Cidadania e a Secretaria de Assuntos Comunitários. E, além disso, também, dos cantores que a gente falou, nossos cantores aqui da terra do Senador Canedo. A Secretaria de Assuntos Comunitários. A Secretaria de Assuntos Comunitários. A Secretaria de Assuntos Comunitários. Amém. Temos que semear na vida daqueles que queremos, meu Deus, constituir algo para nós. A Tua palavra diz, Senhor, que nós devemos abençoar aonde nós colocarmos as nossas plantas e nossos prédios.